Boa tarde, terça-feira, 17 de maio de 2022, está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece aqui em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e começamos com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura reforça trabalho de suporte e acolhimento à população em situação de rua. DMAI realiza a programação pelo Dia Internacional da Reciclagem. Sessões abertas para o primeiro encontro do Triângulo Mineiro de Conselheiros Tutelares. E ainda tem Procon Móvel no bairro Santa Mônica nesta semana. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vamos juntos! Uberlândia no ar pra você! As temperaturas começaram a cair e a Prefeitura de Uberlândia redobrou a atenção com a população em situação de rua. O prefeito Adelmo Leão se reuniu ontem com representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Secretarias de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, Saúde e Meio Ambiente e Serviços Urbanos. O objetivo foi definir estratégias para ampliar a capacidade de atendimento do abrigo provisório estruturado pelo município e situado no bairro Chacras Panorama. Disponível 24 horas por dia, o espaço conta com 50 leitos e estrutura de alimentação. A população pode ajudar na identificação de quem precisa desse auxílio. Anote os telefones. Das 6 da tarde às 11 da noite, basta ligar no Centro de Referência para a População de Rua Imigrantes. Anote aí os telefones 3235-4772, 3216-7161 ou ainda 0800-940-1229. Eu vou repetir para você esses contatos. Então, esse telefone aqui, você vai falar com o pessoal que está de plantão lá no Centro de Referência para a População de Rua Imigrantes. Aliás, não esse telefone, né? Esses telefones. Então, tem o 3235-4772, o 3216-7161 e o 0800-940-1229. Após as 11 da noite, as solicitações podem ser feitas no plantão. O telefone de plantão é o 999-460-373. Esse aqui é o número para você falar, né? Junto à Secretaria, nos casos de atendimentos que precisem ser feitos após as 11 horas da noite. O telefone de plantão é o 999-460-373. De hoje a 27 de maio, o Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DMAI, traz programação para o Dia Internacional da Reciclagem. A abertura aconteceu na manhã de hoje com a exposição Reciclar é Recriar, na sede do DMAI. Teve ainda a Cine Água, a apresentação do Instituto Alérgica e homenagem a catadores, coletores e artesãos. A programação completa traz ainda capacitações e ações educativas em escolas. Confira lá no nosso portal e participe. O primeiro encontro do Triângulo Mineiro de Conselheiros Tutelares já tem data definida e está com inscrições abertas. Promovido pela Prefeitura, o evento acontece de 14 a 15 de junho no auditório do Centro Administrativo. O objetivo é orientar a construção das políticas públicas de atendimento das crianças, jovens e suas respectivas famílias, além de aprimorar o desempenho dos conselheiros tutelares. O link para a inscrição está disponível no portal da Prefeitura. A Prefeitura de Berlândia lançou uma campanha para a destinação de parte do Imposto de Renda para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Berlândia. As pessoas físicas podem repassar até 6% do imposto. Já pessoas jurídicas podem fazer a doação de 1%, desde que sejam tributadas com base no lucro real e destinadas no decorrer do ano-calendário. Basta preencher o campo específico no ato da declaração e ajudar, assim, no financiamento de projetos sociais desenvolvidos por instituições locais, como o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Berlândia. As declarações do Imposto de Renda devem ser entregues à Receita Federal até 31 de maio. Vamos agora a um rápido intervalo. E no próximo bloco, confira. Procom Móvel chega ao bairro Santa Mônica. Tá dando likes no celular? Não dá bobeira. Se você perdeu alguma dose da vacina contra a Covid, vá à unidade de saúde mais próxima e fique em dia. E lembre-se, a terceira dose é para pessoas com 18 anos ou mais. Se liga, vacina é saúde e a hora de se proteger é agora. De volta com a Rádio Nossa Cidade, a dica agora é para os consumidores. O Procom Móvel oferece atendimentos de hoje até sexta-feira no bairro Santa Mônica. O equipamento do Procom oferecerá atendimentos para quem passar pela Praça Américo Ferreira de Abreu no bairro Santa Mônica. Os consumidores podem sanar dúvidas, abrir reclamações relacionadas a compras, empréstimos, cobranças indevidas, renegociação de dívidas, entre outros. A diretora de atendimento, Beatriz Pellegrini, faz o convite. Olá, ouvintes da Rádio Nossa Cidade. Estou passando para relembrá-los que o Procom Móvel estará atendendo a população berlandense no bairro Santa Mônica, na Praça Américo Ferreira de Abreu. A nossa equipe estará lá para recebê-los no horário das 12 às 17 horas. É necessário que as pessoas levam os documentos pessoais, igual o documento de identidades, o CPF, comprovante de endereço, e documentação que comprove a relação de consumo, igual às vezes uma nota fiscal, um contrato, um recibo. E vamos agora aos destaques desta terça-feira aqui na nossa cidade. IPTU 2022, quem optou pelo parcelamento do imposto tem até o próximo dia 31 para o pagamento da segunda parcela sem juros nem multa. Os carnês já foram entregues pelos correios e para obter a segunda via do boleto, basta acessar a opção de serviços no portal da Prefeitura. Terça-feira é dia de feira no Parque do Sabiá. A Feira Novo Agro acontece hoje das 4 da tarde às 7 da noite. Organizada pela Secretaria de Agronegócio, Economia e Inovação, junto a pequenos agricultores inscritos no programa Novo Agro, a feira traz variedade de produtos agrícolas, como panificação, confeitaria, orgânicos, artesanato e muito mais. Participe! O funcionamento, eu repito, vai das 4 da tarde às 7 da noite. E ficamos por aqui com a edição de hoje. Muito obrigada pela sua audiência. Essa é a Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição Alex Rocha, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Calima, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até mais! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.